Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Global apresentam A Hora e Vez de Augusto Matraga, de João Guimarães Rosa, narrado por Rubens Caribé. Eu sou pobre, 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 vou-me embora, vou-me embora. Eu sou rica, 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 vou-me embora daqui. Cantiga Antiga Sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Provérbio Capial A Hora e Vez de Augusto Matraga Matraga não é Matraga, não é nada. Matraga é Esteves, Augusto Esteves, filho do coronel Afonção Esteves, das pindaíbas e do saco da imbira. O Inhô Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão de trás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Procissão entrou, reza acabou. E o leilão andou depressa e se extinguiu sem graça, porque a gente direita foi saindo e embora quase toda de uma vez. Mas o leiloeiro ficara na barraca, comendo amêndoas de cartucho e pigarreando de rouco, bloqueado por uma multidão encaixaçada de fim de festa. E, na primeira fila, apertadas contra um balcãozinho, bem iluminadas pelas candeias de meia laranja, as duas mulheres à toa estavam achando em tudo um espírito enorme. Porque eram só duas, e pois muito disputadas, todo mundo com elas querendo ficar. Beleza não tinham. Angélica era preta e mais ou menos capenga, e só a outra servia. Mas, perto, encostado nela a outra, um capial de cara romântica subia todo no sem jeito. Eles estavam se gostando. E, por isso, aquele povo encapetado não tinha, pelo menos para o pobre namorado, nenhuma razão de existir. E, a cada momento, as coisas para ele pioravam com o pessoal aos gritos. A das duas raparigas que era branca e que tinha pescoço fino e pernas finas, e passou a chamar-se imediatamente Sariema, pareceu se assustar. O capial apaixonado deixou fuxicar de cansaço o meio riso que trazia pendurado. E o leiloeiro pedia que houvesse juízo, mas ninguém queria atender. — Dou cinco mil réis! — Sariema! 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 — E aí, de repente, houve um deslocamento de gentes. Inhô Augusto, alteado, peito largo, vestido de luto, pisando o pé dos outros e com os braços intensos angulando os cotovelos, varou a frente da massa, se encarou com a Sariema e pôs-lhe o dedo no queixo. Depois, com voz de meio-dia, derrou para o leiloeiro. — Cinquenta mil réis! Ficou de mãos na cintura, sem dar rosto ao povo, mas pausando para os aplausos. — Nhô Augusto! Nhô Augusto! Nhô Augusto! — E insistiu, fala mais forte. — Cinquenta mil réis, já disse! Dô-lhe uma! Dô-lhe duas! Dô-lhe duas! Dô-lhe três! — Mas nisso, puxaram para trás a outra, a Angélica Preta, se rindo, sem vergonha e dengosa, que se soverteu na montoeira de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada, beliscada e cacarejante. — Virgem Maria Puríssima! Oi, pessoal! E só então, o Tião Leiloeiro achou coragem para se impor. — Respeito, gente, que o leilão é de santo. — Balbal! Me desprezo, me desprezo desse herege! Vão coçar suas costas em parede! Coisa de igreja tem castigo, não é brinquedo! Deixa passar! Dá enxame, gente! Dá enxame! — Alguns quiseram continuar vaia, mas o próprio nho Augusto abafou a arrelia. — Sino e santo não é pagode, povo! Vou no certo! Abre! Abre! Deixa o Tião passar! Então, surpresos, deram caminho. E o capial amoroso quis ir também. — Vamos embora, Tomásia, aproveitando a confusão. E sua voz baixava humilde, porque para ele ela não era a Sariema. Pôs três dedos no seu braço, e bem que ela o quis acompanhar. Mas nho Augusto separou-os com uma pranchada de mão. — Não vai, não! — E atrás deram apoio os quatro guarda-costas. — Tem areia! Tem areia! Não vai, não! — É do nho Augusto! O nho Augusto leva, rapariga! Gritava o povo por ser barato, e uma voz bem entoada cantou de lá por cantar. — Mariquim é como a chuva, boa é pra quem quer bem. Ela vem sempre de graça, só não sei quando ela vem. Aí o povarel aclamou com disciplina e cadência. — E o Augusto leva a Sariema! E o Augusto leva a Sariema! — O capialzinho ficou mais amarelo. A Sariema começou a querer chorar, mas nho Augusto, rompente, alargou no tal Três Pescoções. — Toma! Toma! E toma! — Está querendo? Ferveram faces. — O que foi? O que foi? Deixa eu ver! O que foi? Deixa eu ver! — Não me esbarra, filho da mãe! — E a agitação partiu povos, porque a maioria tinha perdido a cena, apreciando como estavam, uma falta de lugar que se dera entre um velho — Cai na água barbado! — e o sacristão no quadrante noroeste da massa. — E também no setor sul, estalara pouco antes um mal-entendido de um sujeito com a correia desafivelada, zlapte, 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 com um outro pedindo espaço para poder fazer sarilho com pau. — Que foi, hein? Que foi? — Foi o capialzinho apanhando, estapeado pelos quatro cacundeiros de Ion Augusto e empurrado para o denso do povo que também queria estapear. — Viva, Ion Augusto! — Te apessoa pra cá do meu lado! Ion Augusto deu o braço à rapariga, que parou de lacrimejar. — Vamos andando! — Passaram entre alas e aclamações dos outros, que aí, como não havia mais mulheres nem brigas, pegaram a debandar ou a cantar. — Ei, compadre, chegadinho chegou! Ei, compadre, chega mais um bocadinho! — Meu Augusto apertava o braço da Sariema, como quem não tivesse tido prazo para utilizar no capial todos os seus ímpetos. — E é, hein? A senhora dona queria ficar com aquele, hein? — Foi, mas agora eu gosto de você. O outro eu mal e mal conheci. — Caminharam para casa, mas para a casa do Beco do Sem Cirola, onde só há três prédios, cada um deles com um gramofone tocando de cornetão à janela, e onde gente séria entra, mas não passa. Nisso, porém, transpunham o adro, e Ion Augusto parou tirando o chapéu e fazendo-o em nome do padre para saudar a porta da igreja. Mas o lugar estava bem alumiado, com lanterninhas e muita luz de azeite pendentes dos arcos de bambu, e Ion Augusto olhou a mulher. — Que é? — Você tem perna de Manuel Fonseca, uma fina e outra seca. — E está que é só osso, peixe cozido sem tempero. Capim pra mim com uma assombração dessas. — Vá-se embora, frango d'água! — Some daqui! E empurrando a rapariga que abriu a chorar o choro mais sentido da sua vida, Ion Augusto desceu a ladeira sozinho. Uma ladeira que a gente tinha que descer quase correndo, porque era só cristal e pedra solta. — Lá embaixo, esbarrou com um camarada que trazia recado de dona Dionora. — Que Ion Augusto voltasse, ou ao menos desse um pulo até lá, a casa dele de verdade, na rua de cima, porque ainda havia muito arranjo a ultimar pra viagem, e ela, a mulher, a esposa, tinha uma ou duas coisas por perguntar. Mas Ion Augusto nem deixou o mensageiro acabar de acabar. — Desvira, Kim, e dá o recado pelo avesso. Eu lá não vou. — Você apronta os animais pra voltar amanhã com se a Dionora mais a menina para o Morro Azul. — Mas em antes você sobe por aqui e vai avisar aos meus homens que eu hoje não preciso deles, não. E o Kim Recadeiro correu com o recado, enquanto Ion Augusto ia indo em busca de qualquer luz em porta aberta, aonde houvesse assombros de homens para entrar no meio ou desapartar. Era fim de outubro, em ano resseco. Um cachorro soletrava longe o mesmo nome sem sentido. E ia, no alto do mato, à lentidão da lua. Dona Dionora, que tinha belos cabelos e olhos sérios, escutou aquela resposta e não deu ar de seus pensamentos ao pobre camarada Kim. Mas muitos que eles eram, a rodar por lados contrários e a atormentar-lhe a cabeça. E ela estava cansada, pelo que, dali a pouco, teve vontade de chorar. E até a mimita, que tinha só dez anos e já estava na cama, sorriu para dizer. — Eu gosto, minha mãe, de voltar para o Morro Azul. E então, dona Dionora enxugou os olhos e também sorriu, sem palavra para dizer. De voltar para o retiro sem a companhia... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Tchau!